E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo muito mais do que insano, galera. Exatamente, vamos estar ganhando 5 mil RPs por minuto. Exatamente, galera. Level up, exatamente. Vamos estar upando a nossa conta de maneira incrível, sensacional. Esse glitch saiu hoje à tarde, ou ontem, se não me engano, de madrugada, aí na gringa e já está rolando aí pelo mundo afora. Então, galera, os requisitos é simples. Eu criei uma sessão de amigos privada, ok? Eu tentei fazer numa sessão de convite, não deu certo. Convidei um amigo para vir para cá, porque a gente precisa de um amigo. Dá para fazer solo, mas é muito mais longo e demorado, tá, galera? Então, não compensa. Este método com um amigo, tá, galera? Que vocês podem estar revezando aí, tá? É um minuto que a gente faz para estar ganhando 5 mil RPs por vez. Então, galera, siga o tutorial que não tem mistério, é muito simples, tá? O amigo chegou aqui na sessão, então ele já sobe para o serviço titânico e fica lá o tempo inteiro, tá, galera? Depois vocês revezem. A gente vai precisar encontrar uma localidade onde tem aí, tá, galera? Os peiotes aí que a Rockstar adicionou ontem, tá? Os peiotes de ave, de animais que estão espalhados pela cidade aí. São 76 ao todo. Eu estou aqui nessa localização, é onde tem um peiote aqui, tá, galera? Olha só, bem aqui. Marquem aí para vocês virem aqui, tá? Para quem não pegou, tá, galera? Isso é válido para quem não pegou ainda os peiotes, beleza? Tem um outro aqui, tá, galera? Próximo do cassino que fica aqui, ó, no campo de futebol, tá bom? Então, para quem ainda não conseguiu pegar, façam esse glitch para estar upando a conta, tá, galera? Lógico, toda vez que a gente pegar um peiote, a gente vai ganhar os 5 mil RP, mas, neste caso aqui, a gente fatura o RP, tá, galera? Os 5 mil RPs sem estar pegando peiote. Então, é ilimitado. É infinito, galera. Podem fazer aí quantas vezes vocês quiserem. E aproveite, porque a qualquer hora a Rockstar vai passar o facão nesse glitch, galera. Então, aproveite aí. Bom, o amigo está lá, né, no serviço titânico, tá? E a gente vai se aproximar do peiote, aonde dá a opção ali para a gente de colocar seta para a direita. Olha, lá em cima no canto superior esquerdo, tá? Antes eu vou mostrar o meu level, que é 22.56, o final aqui, tá? Os quatro últimos finais ali, 22.56. Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui? O amigo já está lá no titânico, obviamente. A gente vai apertar o Option, ok? E vamos estar vindo aqui, galera, ó. Presta atenção. Vamos lá. Sinistro. GTA Online, tá? Jogadores. Vamos estar vindo aqui, ó, em cima do jogador. Juntar-se ao jogo. A gente vai tomar esse alerta. Agora, seta para a direita e coloquem X, tá, galera? Confirmem com X, tá? No alerta, coloquem seta para a direita e X. A gente sobe para o lobby. E agora, galera, percebam-se que aí vai dar um clarão, galera. Olha só, a coloração vai mudar. É como se a gente tivesse comido o peiote, tá? E se transformado aí em algum animal. Tem que acontecer isso, tá, galera? Porque senão, não vai dar certo. Então, é só sair do lobby, tá, galera? A gente retorna para a sessão em forma de animal, tá? Estou aqui com um cachorrinho, como se fosse um cachorrinho aqui. Está bugado ali uma granada na patinha dele. Tá, galera? Insano este método, tá? Então, galera, olha só que é muito fácil da gente estar upando a conta. Menos de um minuto, você ganha 5 mil RPs. Para estar desbugando aqui, tá, galera? É simplesmente a gente aperta o option, tá? Vem aqui em GTA Online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. Missões. E entrem aí no serviço titânico, tá? Qualquer missão aí, quem não tiver o serviço titânico, qualquer serviço aí da Rockstar, tá bom? Chegou no lobby. É só cancelar e saiam do lobby. A gente já chega na sessão, desbugado. O peiote vai voltar para o lugar onde estava. E olha aqui, galera. 7256. Exatamente, galera. 5 mil de RP. Como eu disse, o peiote volta, né? Não é que volta. A gente nem utiliza o peiote, tá? Então, é simples, galera. Olha só. Mais 5 mil RPs. Aperta o option GTA Online. Vem aqui em jogadores. Clico no amigo que está lá no serviço titânico. Junte-se ao jogo. Deu a tela preta. Seta para a direita e confirme com X. Galera, muito fácil. Melhor do que isso? Só 10 vezes melhor do que isso, viu, galera? Insanamente para ganhar 5 mil RP. Olha lá. A coloração mudou lá no fundo da tela, galera. Como se a gente tivesse se transformado aí num animal, né? Exatamente. E é só sair do lobby. Assim que deu aquela mudança ali de cor. Olha aí que eu já estou agora como se fosse, sei lá, um lobo. Ou um husk siberiano. Insano. Olha que o peiote já está lá no local dele, tá, galera? Como eu disse, o peiote não sai dali. É um glitch insano. É um glitch insano. Então, aproveite. Para estar desbugando, é só voltar aqui e subir para qualquer lobby de qualquer serviço e sair do lobby. E aí, a gente já é desbugado aqui dessa transformação, podemos dizer aqui. Beleza? Chegou no lobby, saíram do lobby e já está tudo ok. Tá, galera? Mais 5 mil RPs faturados em menos de um minuto, eu acredito, tá, galera? Vai fazendo aí insanamente, repetidamente, tá, galera? Continua infinitamente, ok? Porque vale muito a pena. Então, já vai dando like no vídeo. Comentem, galera. É, porque fortalece demais o seu like aí, tá? Comentem e compartilhem. Se inscrevam também. Se você ainda não é inscrito no canal Capitão Caverna. E acione o sininho, rapaziada, das notificações para vocês receberem tudo em tempo real, tá? E não perder nenhum conteúdo aí. Aproveite também, galera. Se inscrevam na nossa comunidade, lá na PSN. Peçam ajuda, tá? E não se esqueçam jamais de retribuir aí a ajuda que vocês receberem. Então, galera, vai fazendo infinitamente antes que a dona Rockstar coloque aí um Hotfix cavalo em cima desse glitch aí. Tá bom, galera? Aproveite e tamo junto, galera. Vai aproveitando até quando não der mais, ok? Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí